Fala, galera! Bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é Jazara, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing. Sim, muita gente aí que acompanha o canal já deve suspeitar o que deve ser esse unboxing, se não suspeita, fica aí até o final pra você saber. E também os motivos de porquê que eu comprei esse equipamento novo aqui pra poder fazer os vídeos do canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, põe daquela força, o canal aqui tá crescendo, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse ponto. Muita gente acompanha aí direto os vídeos, porém não se inscreve, não sei porquê, né? Espero que vocês tenham esse incentivo aí, que vocês desejem em algum momento se inscrever aqui no canal. Então também não esquece de deixar o seu likezinho, se você curtiu o vídeo, se você gosta de unboxing, se você gosta de poder ver a evolução que a gente tem aí, que a gente se dedica pra trazer cada vez conteúdo melhor pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo! Então, galera, vocês me desculpem se ficar meio gritado, se ficar meio baixo o som, porque eu tive que tirar meu retorno e eu vou ter que gravar aqui de cima pra vocês poderem ver eu abrindo, então eu tive que mudar um pouco aqui, aqui o espaço também é curto, então relevem-se e ficar meio baixo. Mas o que importa é a intenção. Então eu comprei hoje aqui, é um microfone novo. Pra quem acompanha o canal já sabe que eu tô tendo, vir e mexe, algum problema com o áudio ali nas gravações, porque esse microfone que eu tô usando no momento, ele é um microfone muito bom, ele é um microfone de gravação pra gravar vocal, né? Se não me engano ele é profissional ou semi-profissional, não tenho certeza. Teria que olhar na caixa, mas depois eu mostro pra vocês ali. Talvez na edição eu coloque aqui do ladinho pra vocês poderem saber. E ele, por ser direcional, por ser um microfone de gravação, ele só capta muito bem se eu estiver bem de frente, como é o caso aqui. Se eu tiver, tipo, acabar tirando a boca um pouco, ele já não fica tão bom assim. E como a minha mesa aqui é pequena, eu trabalho aqui do lado, no meu trabalho, eu trabalho em home office, então eu monto tudo o equipamento aqui, eu tenho que vir e mexe ficar removendo o microfone de onde ele tá, a iluminação também, então por isso que às vezes num vídeo tá de um jeito e em outro vídeo tá de outro. É porque eu sou obrigada a realmente adaptar a mesa aqui pra conseguir trabalhar, beleza? E o microfone que eu comprei, cara, foi o Hypex. Vocês já devem ter visto aí vários youtubers diferentes, várias pessoas utilizam ele, inclusive em podcast. E por que eu comprei ele, cara? Justamente porque ele é um microfone, ele tem várias configurações de captações diferentes, cara, se não me engano são umas quatro. Diferente desse meu aqui, que ele só consigo captar ele de frente, né? Esse aqui, ele pega até 360, eu posso configurar de uma forma que me ajude muito, por exemplo, quando eu tô fazendo uma live, posso deixar ele aqui e posso falar, tirar o rosto da frente, e ele vai conseguir captar de uma forma muito boa, não vai ficar dando problema se eu falar e vocês não ouvirem. Como acontece com esse microfone aqui por ele ser direcional? Ele também tem antivibração, então eu posso deixar ele aqui na mesa, não vai correr risco de eu mexer no mouse, mexer no teclado, e sair, vazar esse som aqui. Ele tem um botão de mutar em cima, que é bem da hora também. Então eu vou aqui abrir ele pra vocês verem, tá? Bora lá. Vou abrir aqui a caixinha. Tem algumas informações aqui em cima do que ele é compatível. A cor dele é preta, vermelha. Eu não sei se tem outras cores dele, tá? Mas na real, eu sempre vejo essa cor aqui, eu acho que não tem muita variação não. Abri com cuidadinho, né? Então, apesar do meu microfone ter uma qualidade muito boa, eu realmente adoro a qualidade desse microfone aqui, ele vê um som bem limpo, grave e bacana também, mas eu fui obrigada a fazer essa mudança justamente pra poder fazer as lives ali, pra poder não correr risco de tirar a boca do microfone e estragar uma gravação inteira. Por eu ter que mexer nesse braço, muitas vezes, tava acabando que eu não conseguia colocar de uma forma certa no meu retorno, tava bom, mas depois que eu gravei o vídeo todo, eu ia ver, ficou baixo. O que eu vou fazer? Não tem como tu regravar? Tu joga um survival? Não tem como regravar? Daí complica, né? Aqui veio primeiro um manualzinho dele dentro da caixa. Vamos tirar ele aqui. Ah, gente, tô o dia inteiro com esse aqui, não podia abrir porque eu tava trabalhando, porque eu queria fazer o unboxing com vocês. Agora essa caixinha aqui atrás. E eu não sou patrocinada, não estou ganhando pra isso, tá? Só realmente eu queria que vocês vissem comigo eu abrir mais uma coisa bacana aqui do canal. Gente, tá bom que abrir. Eita, que quase me mata aqui. Então, cara, ele vem com uma paradinha aqui de proteção. E vem o camarada inteiro, cara. Montadinho aqui, ó, que bonitinho. Olha lá. Vou mostrar aqui no celular onde tá gravando o unboxing. Também vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é bem bonito. É pesadinho. A base dele é bem boa, mas o microfone em si não é pesado, tá, galera? Eu achei só a base pesada. Mas é o certo porque daí não corre risco de você acabar se barrando ali, né? E não ser interessante acabar estragando a sua gravação. Vem também um cabinho. Como vocês podem ver, vem um cabinho aqui que você vai ligar ele na sua mesa. Ele é USB, o que é muito da hora. Porque você não precisa de uma placa, alguma coisa pra você captar esse som dele, né? Você só pega, espeta direto no teu USB e ele reconhece. Pra mim, talvez seja um problema momentâneo que eu vou ter que resolver. Porque o meu era utilizado aqui numa placa de gravação, uma placa de captura de áudio. Isso ajudava o som a ficar muito bom. Só que essa aqui vai ser direto no USB. Eu vou ter que reconfigurar todo o meu programa ali. Mas eu acho que vai dar bom. Também tem um encaixezinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse encaixezinho aqui, pro microfone, é tipo um bocal. Pra você provavelmente poder usar esse braço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que no caso o meu fica nesse bracinho ali, né? O que eu uso atualmente. Bem da hora. Então, aqui na caixinha, ele mostra as configurações que ele tem. Como eu tinha dito, ele é quatro. Tem quatro configurações, né? É um quadcast, como tá escrito aqui. No polar, ele capta três lados. No homem direcional, ele capta os quatro lados. No cardióide, ele capta só da frente. Que é o que provavelmente vai ficar pra poder garantir que não vaze sons que venham de fora, né? E bidirecional, que daí ele pega frente e trás. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Novamente. Ele é assim. Ele tá assim apagadinho, porque obviamente eu não liguei, acabei de fazer o unboxing dele. Mas é aquele microfonezinho vermelho que vocês costumam ver um monte de gente usando no YouTube. É muito bonitinho. Depois eu vou testar ele se fica bacana aqui no braço. Provavelmente eu vou usar ele no braço também. Mas por ele ter essa opção de captar mais de um lado, não vai acontecer. O problema que acontece com esse que eu tenho, que é de só pegar um pedaço do áudio, cortar o áudio, né? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, eu não sei se vai aparecer. Ele tem a entradinha USB e em cima ali ele tem as opções pra você poder captar o áudio como você quiser. Daquelas formas, quatro formas que eu falei pra vocês. Também tem um botãozinho pra você poder configurar o ganho que tem esse microfone. Então eu posso controlar o volume dele nele mesmo, sem precisar mexer direto no computador, na placa de captura e tudo mais. Então é bem interessante essa parte. Esse microfone funciona no Mac, funciona no Windows. Pelo que eu vi funciona no Playstation 4 também. Vários aplicativos também, tipo Discord, OBS. Os aplicativos que a gente normalmente precisa de um microfone de captação, né, cara? Então eu acho que foi uma coisa bem legal que eu consegui adquirir. Eu só comprei ele porque ele tá em promoção na Kabum. Então eu paguei um valor bem abaixo do que eu encontrava ele. O máximo que eu encontrei ele antes foi pelo valor de 800 e pouco, 900 reais. Eu paguei 700 e pouquinho nele. Então por isso eu aproveitei essa chance, essa baixa no valor dele pra poder comprar. E espero que ele ajude pro caramba que a gente já conseguiu um conteúdo com uma qualidade melhor ainda pro canal, né? Então se você gostou disso aí, se gostou desse avanço que a gente conseguiu dar aqui no canal, esquece de deixar o seu likezinho, se inscrever se você ainda não for inscrito, pra dar aquela força, né, cara? Comenta aqui embaixo se você já viu esse microfone, se você usa esse microfone também, se você cria conteúdo, né, cara? Às vezes você já usa esse microfone no teu canal, ou se você também quer. Então, como eu não tenho um cupom de desconto, não tenho nada, eu nem vou pôr nenhum link aqui embaixo pra vocês. Mas se você tiver a chance de comprar, passa lá na Kabum, dá uma olhadinha nos valores. Eles viram e mexem, tem aí descontos legais nessa loja. E é isso, cara, espero que vocês tenham gostado aí desse novo bebê da família. E até mais, valeu! Fui!